Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Olha, gente, o que eu encontro aqui, ó. Não levantei agora. Eu levantei, era seis e pouquinho, porque o dia que eu durmo cedo, eu acordo cedo. Então, aqui tá o pó de café pra jogar fora, o pacotinho do cuscuz pra jogar fora. Acordei com uma fome, gente. Hoje eu estou sozinha, eu e meus filhos, meu marido viajou pra trabalhar, né? Olha, gente, que delícia que eu fiz um cuscuzinho. Eu fiz ele bem pequenininho, porque o meu outro menino não gostou, né? Só eu e meu filho mais velho que gosta. Ó, gente, cuscuz quentinho com manteiga é tudo de maravilhoso, né, gente? Também acabou, ó, eu gasto uma caixa dessas 15 dias, cada 15 dias. Aqui tem o pãozinho de ontem à tarde, sobrou dois. Gente, é, olha, é, a, 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 do jeito que eu pus a ração pra cachorra ontem ficou. Essa última que eu comprei é, dois, oito reais. Ah, não sei o que lá, prêmio. E ela não tá comendo ração, gente. Tô dando comida pra ela, eu não quero dar comida pra ela. E, olha, gente, deu uma clareadinha. Eu ia pôr essa roupa toda lá fora, mas não pus. Agora eu vou pôr vocês aqui no tripé, que eu vou acabar de mexer com aquelas plantas ali. Eu gravei um vídeo aqui agora, tirando a prateleira, não deu comercial. Eu mandei pra análise. Mandei pra análise. Tirei a tábua dali, ó. É, ficou cativa. Pode fazer vídeo até de calça, que não dá comercial. Vamos ver se esse aqui vai dar. Se não der, eu excluo e faço outro. Que é o meu trabalho, é fazer vídeo e excluir. É uma peleira constante. Fazendo vídeo, excluindo. Fazendo vídeo, excluindo. Excluindo comentário maldoso dos haters, mal amados, né? Então, é difícil, mas não é impossível, né, gente? O YouTube é uma plataforma difícil, mas não é impossível de você ganhar dinheiro no YouTube, não. É fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Então, eu coloquei esse vestido bem fresquinho. Esse aqui, gente, ó. Fiz até um vídeo falando sobre esse negócio aqui. É, eu ia jogar fora, mas não vou jogar fora, não. Vou plantar aqui dentro. Já tem até o buraco aqui, ó. Já tem até um buraco aqui, ó. Agora eu vou jogar esse negócio aqui dentro. Esse aqui eu vou jogar fora. Não sei, cadê minha... Não sei. Então... Vamos lá. Essa aqui é a moldinha de jiboia que tá naquele vaso, vou jogar o vaso fora, pegar a terra. Uma molda de jiboia grande assim é mais de 30 reais na floricultura. Vou plantar ela em outro lugar, eu acho. Muito bonita. Vou plantar ela aqui. Vamos lá. 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 A raiz da planta, gente. A raiz da planta, gente. Agora eu vou lá pegar a suculenta que eu vou plantar aí. E aí Lembram? Olha o tamanho que eu comprei lá de R$1,99 diamantina. Só uma mudinha pequenininha. Olha o tamanho delas. Cresceram. Mas cresceram bastante, gente. E não tem negócio de substratozinho, mantinha, pedrinha no fundo pra não encharcar, não. É no broto mesmo, terrona lá do lote vago que eu peguei. E eu cobrei um saco de substrato e pus uma punhadinha em cada vaso só. E é assim. E pegou tudo, sabe? Esse negócio de mantinha, pedrinha, substratinha. Tudo marketing. Tudo pra comer seu dinheiro. E aqui eu ponho a mão na terra. E aqui eu ponho a mão na terra. Tá vendo o vaso que eu ia jogar fora? Deu um belo vaso, ó. Porém, muito pesado. Não vou arriscar levantar, porque é do coração. Tá vendo? Não vou arriscar levantar, porque é do coração. No brotão mesmo, ó. Raiz direto do vaso, brotão mesmo, terrona, ó. Ó que linda. Nada de mantinha, de pedrinha, que não sei o que, que não sei o que. Ela é mais que drenakilo, drenakular. É no brotão mesmo, olha aí, ó. Que linda. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês aqui de pertinho, pra vocês verem que lindo que vai ficar esse vaso. Então, gente, é isso aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui. E aí o 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 pedrinhas que eu trouxe de diamantina na mala o 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